Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma questão sobre porcentagem. Antes do enunciado você já sabe, dê um like no vídeo para incentivar a produção de mais conteúdo como este aqui no canal. Agora vamos lá, questão 3. Paraná, o maior produtor de trigo do Brasil em 2016, será representado no gráfico abaixo pelo estado A, enquanto Mato Grosso, o maior produtor de soja de 2016, será representado pelo estado B. Como podemos observar, os gráficos abaixo representam a produção relativa de grãos de cada um desses estados. Aí você tem o gráfico, dê uma olhada. Sendo assim, a produção de trigo do estado do Paraná corresponde a que porcentagem da produção de grãos desse estado? Aí você tem os itens. Está na hora de apresentar uma resolução. Vamos lá, o que a questão pede? Você vai dizer, professor, a questão quer saber o seguinte, a produção de trigo do estado do Paraná corresponde a que porcentagem da produção de grãos desse estado? Exatamente, muito bem. Qual é o gráfico que vamos olhar? Do estado A ou do B? Você vai dizer, professor, do estado A, pois o enunciado diz claramente que o Paraná está representado no gráfico pelo estado A. Exatamente, então vamos olhar esse gráfico aqui da esquerda. Ok, temos aí um gráfico de setores. O setor que corresponde à produção de trigo é o mais claro ou o mais escuro? Você vai dizer que, de acordo com a legenda do gráfico, a produção de trigo corresponde ao setor mais claro. Ótimo. Qual é a fração associada a esse setor? Quatro quintos. Essa fração corresponde a uma porcentagem. Qual? Aí você vai dizer, talvez. Professor, essa eu não sei. Mas é muito fácil. Existem várias formas equivalentes para determinar a porcentagem que corresponde à fração quatro quintos. Uma delas é olhar para o resultado da divisão de quatro por cinco. Quatro dividido por cinco é igual a 0,8, que é o mesmo que 0,80, pois podemos acrescentar quantos zeros quisermos ao final de um número decimal. Isso significa que quatro quintos corresponde a 80%. Assim, a produção de trigo do estado do Paraná corresponde a 80% da produção de grãos desse estado. Qual que é o item correto? O item correto é o item E. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Deixe um comentário com a sua opinião sobre a questão. Então, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!